Fala, fiel! Saudações, saudações corintianas! O assunto de hoje é urgente, tem caráter de urgência, porque o Corinthians tem nas mãos aí propostas da Europa pelo Pedrinho. E o meu timão vai contar pra vocês detalhes dessas propostas, números, valores. Será que o Corinthians vende? Será que não vende? Roda essa vinheta aí! Pois bem, começamos o vídeo como sempre, pedindo pra vocês se inscreverem no canal, pra você já deixar o seu joinha e vamos lá então falar sobre o assunto do vídeo. O Pedrinho está na mira de clubes europeus. São pelo menos três propostas que chegaram ao Corinthians aí por meio de seus empresários e elas são dos seguintes clubes. O Borussia Dortmund, da Alemanha, que já vem na verdade há pelo menos dois, três anos aí conversando com os empresários do Pedrinho, traçando plano de carreira, tentando convencer o Pedrinho a se transferir lá pra Alemanha. Também o Benfica de Portugal, que é na verdade quem aparece mais forte aí, tanto por uma questão financeira quanto por questões extra-campo. E ainda um clube cujo nome não foi revelado da primeira divisão da Espanha. Os detalhes das propostas são os seguintes, conforme apurado pelo repórter Rodrigo Vessoni do meu timão. A proposta do Borussia é na casa de 15 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 70 milhões de reais. Esse valor o Corinthians não quer, o Corinthians nem sentou na mesa pra negociar. A proposta do Benfica já é mais interessante. É de 20 milhões de euros, que dá aproximadamente 90 milhões de reais. Essa proposta já é considerada pelo Corinthians pelo menos como um valor mínimo a se sentar, a se pensar no negócio, a conversar com os europeus. E a proposta do clube espanhol não teve os valores revelados, pelo menos por enquanto. Nesse cenário todo, cabe lembrar que o Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos do Pedrinho. E já tinha aí pré-acordado uma renovação contratual que ainda não foi oficializada pra estender o vínculo do Pedrinho, que por enquanto vai até o fim de 2020. Mas o Pedrinho ainda não assinou esse documento, muito em função de... No mês passado tava de férias. Em janeiro já se apresentou direto pra seleção Sub-23 Olímpica, que tá disputando o pré-olímpico. E agora a gente chama o repórter Rodrigo Vessoni pra dar um pitaco sobre essa possibilidade de saída do Pedrinho. Fala aí, Vessoni. Pois é, galera. Essa situação do Pedrinho é uma situação que deve ser bem pensada. Você vai perder o jogador, você vai perder um cara diferente, um cara que pode te ajudar a ganhar jogos. Ao mesmo tempo, você tem a necessidade financeira e precisa vender jogadores, ainda mais jogadores que possam render bastante dinheiro. E esse, pra mim, é o ponto principal. O valor que o Pedrinho pode ser vendido. Se 15 de euros, como já foi até negado pela diretoria, que não quis aceitar, eu também acho que nem deveria nem sentar na mesa. 20 de euros, o que dá uns 90 milhões de reais, mais ou menos, eu até acho razoável, mas desde que o Corinthians tivesse 80 ou 90%, ele só tem 70. Então, se o Pedrinho ou o staff dele abrir mão ali de 10% ou de 20%, eu acho até interessante. 25 milhões de euros pra cima, o que dá uns 120 milhões de reais, aí eu acho que vale a pena fazer mesmo com 70% desse valor. É o que eu penso um pouco sobre essa possibilidade do Pedrinho sair. Eu acho que é possível sim, eu acho que vale a pena vender, desde que seja um valor que vai poder ajudar bastante o clube. vender pra ajudar só um pouco, aí não adianta nada. É uma situação delicada mesmo, são valores muito altos, é um jogador muito importante pro Corinthians, a principal joia do clube nos últimos anos. É um cara sobre quem as expectativas estavam, e ainda estão na verdade, muito altas pra 2020, muito em função ali da possibilidade de jogar junto com alguém tão talentoso quanto ele, talvez, talvez mais, talvez menos, mas enfim, estamos falando do Luan. Então havia muita expectativa, né? Tanto que o Pedrinho, na verdade, ele já tem uma informação extra-oficial do Corinthians de que em 2020, claro, se ele ficar no Corinthians, ele será o camisa 10. Então, a expectativa do Corinthians, a expectativa da torcida, é de 2020 como o ano do Pedrinho. Mas pra isso ele precisa ficar no Corinthians, né? Então, fica esse debate aí se o Pedrinho vai ou não ser vendido pelo Corinthians nos próximos dias. E é nos próximos dias mesmo, porque os principais mercados da Europa fecham a janela dessa transferência de verão, verão pra gente, inverno pra eles, fecha no dia 1º de fevereiro, portanto, sábado agora. E pra Portugal, especificamente, que é o destino mais possível, tanto por conta dos valores altos da proposta, quanto por uma questão de adaptação, né? A mesma língua, Portugal. Então, nesse sentido, quem tá próximo do Pedrinho vê como vantajoso também. No caso de Portugal, a janela fecha no domingo, no dia 2 de fevereiro, certo? Então é isso. Saudações, corintianas. A gente fica por aqui e vai atualizando vocês sobre as novidades de mercado da bola, as novidades agora envolvendo o Pedrinho e sua possível saída do Corinthians. Falou, saudações, vai Corinthians! E aí E aí